Grande parte das pessoas que transportam suas bicicletas apenas levam em conta o preço de aquisição ao decidir o tipo de suporte, e muitas vezes sem levar em consideração as vantagens e desvantagens de cada opção. Os três estilos mais utilizados são os de carregamento na parte traseira, tampa do porta-malas, de teto, mas que apresenta desvantagens distintas dos outros dois, e de engate. Primeira opção, carregamento no porta-malas. A principal vantagem do suporte de porta-malas é a praticidade de instalação e retirada do veículo sem grandes complicações, além de não afetar significativamente a aerodinâmica do veículo, resultando em um consumo rodoviário sem grande impacto. No entanto, sua desvantagem está relacionada ao cuidado na instalação. Dependendo da forma como é montado, pode causar riscos ou amassados na carroceria do veículo. Uma das marcas mais confiáveis para esse estilo de suporte é a Thule, que possui um sistema de acabamento emborrachado para evitar arranhões e amassados no carro. Além disso, é necessário fixar a bicicleta adequadamente para evitar que caia durante uma manobra de emergência. É recomendável instalar uma terceira placa de sinalização para evitar multas por cobrir a placa do veículo. É importante destacar que o porta-malas não pode ser aberto com o suporte pendurado na traseira, o que pode ser um problema em caso de pneu furado. Portanto, para uso urbano, como ir ao parque ou ciclovia, o suporte fixado ao porta-malas é uma opção muito indicada devido à sua praticidade. No entanto, não é a opção mais adequada para viagens longas. Segunda opção, suporte de teto, um dos meios mais seguros para se carregar uma bike atualmente, as vantagens é que esse não é proibido o seu uso no teto do carro, então a viagem não irá ter riscos de ser multado, esse em muitos casos e fixado sem a necessidade de ficar retirando e colocando o produto no carro. Este sendo tool e possuem sistema antifurto para a segurança no carregamento das biques. Para a utilização nesse estilo é necessário ter um rack no teto conforme a aplicação de cada veículo, e dependendo do rack consegue ter até quatro suporte instalado no teto do carro. Considerado muito seguro, o suporte de teto não requer o uso de terceira placa, o que simplifica a vida do motorista e sem riscos de multas. Também garante proteção extra à bicicleta em relação ao tráfego em geral, ou em outras palavras, baixe o risco de avaria da mesma em caso de algum acidente com o veículo. Outra vantagem é a possibilidade de se manter o suporte permanentemente instalado no veículo, principalmente em sistemas tool e que possuem chaves próprias tanto para a remoção do suporte como o da bicicleta em si. Os pontos negativos estão em relação à altura que o suporte fica, principalmente em veículos do tipo SUVS, dificultando a montagem e fixação da bicicleta no teto do veículo. Além disso, obriga o condutor a tomar cuidado ao passar embaixo de árvores ou mesmo ao entrar em garagens, situação geralmente impossível, podendo trazer dados sérios ao veículo e a bicicleta caso o motorista esqueça deste detalhe. Também não devemos esquecer do aumento do arrasto aerodinâmico que resulta em maior ruído de vento bem como aumento do consumo de combustível. Obviamente o quanto se afeta depende de diversos fatores como tipo e quantidade de bicicletas transportadas além é claro da velocidade de condução do veículo. Ou seja, o uso em teto atende bem pessoas que costumam viajar bastante pela sua segurança e agilidade de instalação. Terceira opção, suporte de engate sistema prático para pessoas que já possuem engate no veículo, que geralmente são utilizados para rebocar carretas e carros. Assim como o suporte no porta-malas, é necessário o uso de uma terceira placa com régua de sinalização. Há dois categorias de suporte de engate, suspenso ou plataforma. A suspenso a vantagem é seu tamanho reduzido, sendo facilmente transportado dentro do veículo. Como desvantagem podemos citar que não se pode abrir o porta-malas em certos veículos e que a bicicleta fica apoiada pelo quadro, o que pode incomodar algumas pessoas, além é claro de não contar com sistema de chaves anti-furto. B. Plataforma As bicicletas são apoiadas pelas rodas em cima do suporte, trazendo uma maior facilidade e agilidade de fixação da bicicleta sem a necessidade de cordas ou outros tipos de amarração já que marcas como a Thule contam com sistema anti-furto. Além disso, há sistemas que permitem o deslocamento do suporte para que a tampa do porta-malas possa ser aberta sem a remoção das bicicletas. Como desvantagem, algumas pessoas acabam removendo o suporte no dia a dia por aumentar consideravelmente o comprimento do carro, afetando o estacionamento em vias públicas e garagens apertadas. Isso traz o inconveniente da necessidade de um local de espaço considerável para guardar o suporte. Gostou? Comente ou faça uma pergunta. Ficou alguma dúvida? Entre em contato com nosso time da FHB Hack Delivery através do telefone, WhatsApp, e-mail ou mesmo nos comentários abaixo.